Em termos de colaboração do número 2, presta o Sr. João Serqueira de Santana Filho, na sede da Força Tarefa Lava Jato, no estado do Paraná, no dia de hoje, 6 de março de 2017, em minha presença é o Procurador da República Robson e o Procurador de Justiça Sérgio Bruno Cabral Fernandes. O Sr. João Serqueira de Santana Filho está acompanhado por seus defensores constituídos, o Dr. Beno Brandão e a Dra. Alessi Brandão. Sr. João Santana, conforme o termo que o Sr. acaba de ler, nós gostaríamos de advertir o que o Sr. presta esse depoimento, o qual será gravado em arquivo audiovisual e o presta na condição de colaborador. Eu pergunto ao Sr. se nessa condição o Sr. se compromete a dizer a verdade e se abdica do seu direito ao silêncio. Sim. Frente a isso, considerando que os depoimentos que estamos colhendo aqui seguem a ordem de anexos que o Sr. apresentou, nós gostaríamos de indagá-lo acerca do anexo número 2, que o Sr. designou como período de Lula. Então, o Sr. estava, o Sr. parou só para recapitular um ponto, né, que a gente entrou um pouco nesse tema aqui. O Sr. estava falando na rua, o Sr. foi contactado quando estava na Argentina, chegou a Brasília, foi ter uma conversa com o então ministro da Fazenda, Antônio Falóssi, na residência dele, depois com o próprio Presidente Lula, no Palácio do Planalto, onde os Srs. conversaram sobre a crise de imagem que ele estava vivendo por conta do escândalo no salão. Ele pediu a ajuda do Sr. e o Sr. falou que com relação ao horário, o Presidente Lula orientou o Sr. que falasse com o Palócio. e aí o Sr. depois teve uma conversa com o Palócio. O Sr. pode partir daí. Então, o Sr. teve essa conversa com o Palócio. O Sr. falou também que esse serviço, provavelmente, ia ter uma campanha logo em seguida. Ele se incorporava à campanha. Ele estava dizendo que ia ser uma coisa tratada como uma coisa só. É, como de campanha e que eu concordei, até porque é prático, isso é muito comum. Isso seria uma consultoria, não só de imagem ali do caso do Fiscano, mas seria uma coisa pré-campanha. De pré-campanha, porque nesse momento aí, quando um candidato, um presidente ou um mandatário está na campanha de reeleição, não se separa o trabalho com o mandatário ou com o mandato que ele exerce e o futuro, a futura campanha. E nós tínhamos interrompido... Você está falando que os detalhes falou, o Sr. estimou em 24 milhões? 24 milhões. Isso foi Mônica, porque aí eu disse a palavra naquele momento, no primeiro momento que ele falou, quando for se aproximar a campanha e o que tiver que se acertar é Mônica, que eu já conhecia a minha mulher, essa minha sócia, que trata disso, ele disse tudo bem. Nós estávamos agora em maio, junho, já de 2006. 2006. Foi quando eu voltei a frisar que era importante ter a... Sem caixa dois, a campanha por causa disso, mas ele já repetia. Então, nós já estávamos no final, não, no final do primeiro turno. E quando o Sr. falou que era importante que não se repetisse mesmo o erro do Meçalão, Falócio concordou, concordou plenamente disso, você tem toda a razão. E quando a Mônica foi lá tratar do que o Sr. chama da parte detalhes práticos, que é o valor, tal, nesse momento a Mônica frisou... Frisou isso, mas eu tenho a impressão, e é bom checar, que ele já ensinou um pouco as dificuldades, mas não de forma conclusiva. O que, aliás, é típico do método da personalidade de Falócio. Eu sou muito bom negociador e maleado. Ele vai aos poucos. Mas aí já era o final do primeiro turno, onde estava no final daquela gravação nossa, que foi interrompida. Quando ele, então, me disse, olha, está muito difícil, porque tinha uma dívida, que eu não me recordo exatamente. Você já falou que tinha a chance de ganhar no primeiro turno. no primeiro turno, e aí ficar muito mais complicado, inclusive, para a gente, para receber depois. Porque o melhor momento, pelo exemplo, de se cobrar uma dívida, é quando teve o segundo turno, porque no buraco do primeiro turno, todo mundo, os candidatos estão em pânico, e dependendo profundamente do marketing. Nesse momento, você já tinha recebido algum valor? Já. Mônica, por exemplo, livre, deve ter recebido de quanto tinha recebido. Mas já tinha uma coisa em caixa 2, já nesse momento? Eu não me recordo. Acho que não, porque passa a ser... Não, acho que não tinha, porque aí é que a conversa é importante. Os valores todos recebidos do partido. Do partido. E aí vem uma conversa decisiva, que é quando aí, no final, quando o Alácio diz, olha, a coisa realmente está pegando. Os financiadores não querem fazer oficialmente, tem toda ainda essa dificuldade no salão, mas agora que vai ganhar, mas tudo dia que vai ganhar, mais precisa ser. Olha, já estava na adrenalina. E na nossa que falou? Na adrenalina, e então, isso foi no final do agosto, setembro, final. Finalzinho, ainda não tinha acabado. Ainda está nos extertores do primeiro turno. É que surgindo as dificuldades. Então, foi quando ele me disse, Olha, mas tem uma voz muito segura de vocês receberem a Caixa Técnica. A pergunta, você conhece a Odebrecht? A pessoa do Odebrecht? Eu digo, conheço o companheiro, mas não tenho a menor relação com eles. Ao contrário, a minha relação com eles tem um grande problema. Quando eu era desto é, eu fiz uma matéria, quando assassinaram o governador, é do mundo pinto do Acre, eu fiz uma matéria que irritou profundamente o Odebrecht. E o Odebrecht, inclusive, para eu ter chocado na revista, porque talvez tenha sido a primeira matéria onde registrava que na noite que o governador foi assassinado, tinha funcionário do Odebrecht dentro do hotel. Eu não tinha elementos de copar o Odebrecht, mas fizemos matéria geral, é amplificada na arquiva da Istoé. Eu digo, o único detalhe é esse. Além de tudo, ele disse, não, isso não é problema. Agora, aí eu digo, e me surpreende. Falou assim, até que é uma piada dele. Eu digo, porque até hoje eu sabia que o Odebrecht financiava a direita. Antônio Carlos Magalhães, a Bahia todo bem, etc. Mas não sabia que ele estava... Não, não, a gente que não tem uma frase que diz a governo, não sou em contra, tem outro que diz a governo, sou a favor. Então, fique tranquilo, mas é seguríssimo, etc. E pediu para pensar sobre isso. Depois eu falei para a Mônica. E aí é que começa o acordo de Caixa 2 em movimento Odebrecht. O que a gente tem nesse momento que o Paloccio pediu para ser procurado na Odebrecht? Nesse momento, pela primeira vez, eu nunca tive... O único contato que eu tive com alguém da Odebrecht, nesse escalão, foi dessa vez, que era Pedro Noviço. Pedro Noviço. Por que Pedro Noviço? Ele até disse assim, olha, é tão seguro, porque tem o diretor Pedro Noviço, que disse que lhe conhece de vista, porque Pedro Noviço, na juventude, foi muito relacionado com pessoas importantes, cada música, amigo meu, da Bahia. E Pedro Noviço disse que lhe. Então, essa é a pessoa... E Pedro Noviço realmente é uma pessoa... Presidente do Odebrecht. Era o presidente do Odebrecht. E aí eu comei... Ele é a única... Pela primeira vez, e última, eu tive um contato com alguém do Odebrecht nesse escalão. E era o Pedro Noviço, que é a pessoa que eu já conheci, que tinha uma relação de confiança, e fome na casa dele. Dias depois, aí eu perco tudo agora a cronologia, um pouco, dizer quanto tempo foi. E na casa do Pedro Noviço. Em São Paulo, um apartamento junto do Parque de Las Lobas, umas torres grandes. O Palócio estava aí, o Palócio achou Mônica, Pedro Noviço. Acho que só tinha alguém mais no Odebrecht. Eu não sei exatamente quem era. Não me lembro. Acertou-se rapidamente. Então, foi aí que... Falou-se em valores? Eu acho que podes ver os valores depois, exatamente, porque aí tinha um segundo turno. Aí tinha que saber o que ia ser estabelecido no segundo turno, porque aí já tinha passado, já estava acumulando o dívida. É aí que os detalhes da Verbo Mônica têm mais concretamente, mas começa a... Nesse momento, o Odebrecht já falou como que ele ia pagar, se ela não se pegou, se ela não se pegou. Sim, foi boa a sua pergunta, doutor, porque quando o Palócio falou, o Odebrecht me pegou, olha, mas o pagamento tem que ser lá fora. O próprio Palócio já falou. Você tem em conta, lá fora? O que eles têm? Porque eu tinha uma conta em 1999 aberta aqui, no Banco da Veritagem. É o Shellville. Sim, mas é como a pessoa falar... Eu sei que aí já consta do meu depoimento ao juiz de São João Mouro. Eu digo que tem. É uma conta que está na Suíça. É na Suíça, no Banco da Veritagem, na conta Shellville. Quem perguntou isso? Nesse momento, foi para o Lócio. Na primeira reunião. É, só pode ser o exterior. Você tem como receber lá fora? Eles têm. Eu digo que eu tenho porque eu tenho essa conta. Está praticamente inativo. Quando abrir, por favor, voltar lá dentro da campanha do senador, Delcio da Maral, eu tenho um informe a dar sobre essa conta. e ter essa conversa do Pedro Novis. Aí começa exatamente aí que começa essa... Eu acho o primeiro grande erro meu dentro dessa relação. E começa um longo histórico de intimidades. E nessa reunião lá, no apartamento do Pedro Novis, lá no Parque do Louros, já se falou em... O que o senhor falou que a primeira pessoa que falou sobre os pagamentos de violência no exterior foi o Palocci. E nessa reunião também foi falado isso? Eu sei se exatamente chegou, mas estava subentendido. Se não se falou, estava subentendido. O Palocci, eu já tinha avisado. Já tinha falado, já estava subentendido. E o que foi discutido nessa reunião? Nessa reunião, primeiro, é clássico daquela conversa do apoiador. É saber como é que está a campanha, como é que vai ser, se a campanha estava bem, as condições de coisa. E depois sentou nessa... Ele próprio assumiu que só tem uma dívida que, como o Palocci falou, nós vamos ajudar a viabilizar. E depois a gente conversa e... Pedro, chama ele Pedrinho. Pedro, trata disso com o Mônica. A única vez e o único contato que eu tive. Mônica teve muitos contatos com o senhor, mas eu nunca tive nenhum contato. O que foi ajustado que seria tratado entre Mônica e... E aí, se o senhor quiser aprofundar com Mônica, é até melhor porque ela vai dar com mais precisão como é que foi feito depois. Então, nesse momento... Agora sim, nessas conversas, nessa cronologia, o senhor chegou e teve condula no base planalto e depois com o Palocci e depois com o Pedro Novis, mas havia alguma... Alguém comentou, seja na conversa com o Palocci, seja o Aldebrecht, se o candidato sabia da forma de pagamento, ele sabia dessa... Diretamente, não, mas Palocci, nas conversas com a Mônica, desde que negociou o preço, o preço, sempre dizia a palavra, é do chefe. O chefe tem que dar. e depois trazia, olha, o chefe concordou. O chefe é o Lula. É o Lula. O Lula já veio. Mas, com ele diretamente, com o Lula, nesse período, eu nunca tratei. Tratei com ele exatamente no... Já... Sim, porque teve essa conversa toda, mas, de afetivo, nada acontecia. porque é muito lento. Tanto que vão, começam a se acumular as dívidas. E eu, então, eu disse, presidente, uma vez, eu tive com ele, já numa gravação, perto de segundo turno, eu digo, nós estamos com problema. Tem atraso o nosso pagamento. Aí, não me referi a isso, aquilo, exatamente, até porque eu não tinha intimidade. Isso já no intervalo, no início de segundo turno, que ainda não estava, porque eu não podia correr o risco. Então, o senhor cobrava do Palocci até... A primeira pessoa que era cobrada, era quem? O próprio Palocci? O Palocci e o Mônica é quem fazia isso. E eu, de vez em quando, o que eu tinha que... Não, não é o Palocci. Aí, quando não funcionava o Palocci? Quando não funcionava, eu tive dois momentos, onde eu fiz pressão direto no presidente. Não com detalhes, ainda está isso, de forma mais... 19 de tarde, está atrasado, nós não temos condições de continuar assim. Ele, ah, está atrasado, não sabia, eu vou falar com o Palocci daquele jeito. E deve ter falado, porque as coisas começavam a fluir. Foi assinado, então, é isso que eu acho que é bom que Mônica se reporte com mais detalhes, é isso, o contrato, o aditivo de segundo turno. Eu não me recordo exatamente qual o valor. Mas, novamente, é 50% do valor do contrato. Novamente, mas, se não sei se... Ainda estava em 24 milhões? Ainda estava em 24 milhões? 24 era, salvo engano, era o contrato do primeiro turno. O segundo turno, a margem sempre variável de 40% a 50% do segundo turno. o preço do... A mais? A mais, porque é o primeiro turno, o segundo turno. Então, vamos dizer, o senhor colocou aqui para o segundo turno, é 50% do 24? Eu imagino que tenha sido isso, mas não me recordo. Não me recordo, Mônica sabe, Mônica tem condições plenas de dizer isso. Esse alerta vermelho que o senhor bota aqui no... O alerta vermelho, aí, seu presidente, se não pagar, a gente não tem condições. Eu estou com dívidas muito grandes, é, usar para dar o trabalho. Depois que o senhor falou com o Lula, o que aconteceu de diferente? Começou a sair um pouco mais, mas tenho certeza de que... Sempre pela Alta Brest, lá no... Aí não, mas não acho que o PT, isso é que eu vou ser reiterativo, mas Mônica tem muito mais condições de explicar isso. Mas o pagamento, sim, dos partidos aliados, a barganha do micro-varejo da política, e etc, etc. O que o Lula disse quando o senhor falou que não estava recebendo pagamentos? Não, ele manifestou sempre surpresa. Foda-se, não tem ideia, porque eu vou... Aquela forma que o Lula tem simpático... E... O senhor está se referindo tanto ao caixão quanto ao caixão dois? Eu imagino que sim. Imagino que sim. Tenho certeza que sim. Por quê? Porque eu não conheço um único candidato que não tenha conhecimento de caixão dois. Não, mas isso... A gente já tem fatos concretos. Não, em relação, ele fala, em relação ao Lula, nesse período, não há nenhum fato. Eu nunca tratei diretamente com ele como presidente da República, até porque eu não tinha intimidade com ele nesse nível, e ele tinha as cautelas dele. Agora, pelo conjunto da obra, pela cultura existente. Obviamente, eu deveria saber. Alguma oportunidade em que ele tenha... em que esse assunto tenha... na tona, numa conversa que eu fiquei com ele... Não, viria um pouco adiante. Na campanha, já na outra campanha do Dilma. Mas aí eu posso relatar quando entrar na campanha do Dilma. que ele já tinha uma conta corrente ou não? Eu comecei a perceber que existia uma... Quando eu começo a perceber para o bem e para o mal de que existia uma espécie de conta corrente, é quando eu passo a ser também fazer parte dessa rolagem de dívidas. Por quê? Depois de... Nós estamos falando da eleição de 2006. veio as eleições de 2008. 2008, eleição de prefeito. Prefeito de capital. Em 2008, eu fui convidado para fazer a campanha Marta Sobricio, de São Paulo. Campanha dificílima e dificílima. Quem vem para negociar essa... Não comigo, com a Mônica. É por isso que eu acho que é importante. É exatamente a Marta encaminha a Palócio, ao PT Nacional, votar a Bustam. Bem, imediatamente também, sem que eu quisesse, eu não queria nem fazer a Marta. Não queria porque eu sabia que a campanha dificílima terminou derrotada. Mas veio a pressão também amigável para se fazer Gleice e Ralf aqui na coletiva da campanha. Tudo, então, passou a fazer parte de um bolo só. Aí é que ficou, começa a ficar claro de que... Essas duas campanhas estão no anexo 3, né? É. Então, voltando até... Tá. Você começou para ficar descontextualizado quando o senhor fala um bolo só, o senhor... Eu vou só pelo seguinte, permita-me. E que eu ingenuamente imaginava que era para me dar segurança, para me dar... Porque não só a mim, porque se eu era o marqueteiro do presidente, da campanha presidencial, era o marqueteiro mais importante do partido, eles tinham que pensar que eu imaginava que tipo, essa forma irregular, ilegal, mas com um máximo de proteção. E, geralmente, eu imaginava que Odebrecht passa a ser quase... Passa a ser o pagador exclusivo nesse período de caixa 2 da campanha presidencial. Eu imaginava que é porque era tão protegido o sistema que era apenas como um doador oficial que faz esse tal. Mas, quando começa a acumular essas dívidas, a partir daí, começa a se... Eu, pelo menos, tem alguma coisa que deve ter uma organização deve ter um acordo, um contrato maior. Mas, mesmo assim, vai-se na lei da gravidade, vai-se levando... Então, é nesse período, eu acho que era essa ferramenta que eu queria fazer. É, porque aqui no Sonex, o Sonex, o Sonex, o Sonex, o Sonex, ele falando da contra-corrente. Aí, o Sonex, o Sonex, é que isso, Mônica, é quem pode falar melhor porque ela, ela passou a perceber isso a partir de diálogos com próprias pessoas que ela passou, que ela foi procurar na própria empresa. O senhor chegou a falar que o Partido de Rolando o senhor percebeu quando ele teve essa sondagem para fazer a campanha da Marta e da Glaze que o senhor viu que era uma coisa só o senhor usou essa palavra e viu que as dívidas estavam se acumulando. Então, eu comecei a temer daí o que iria acontecer muitos anos depois que estava se formando uma pirâmide. Uma pirâmide que ia chegar a um ponto onde eu ia receber um tremendo cano e terminou acontecendo. em 2015, em 2015. A situação dessa dívida que o senhor mencionou também era quando apareceu o Antônio Palocci como interlocutor para tratar de campanha municipal, estadual, municipal nesse caso, né, municipal, aparece o Antônio Palocci novo, né, coordenando as campanhas. E passa a ser o interlocutor permanente nosso. Tá. até a campanha da Dilma, da Presidenta Dilma. Até o da Dilma que o senhor vai falar depois. Depois. Não vai falar já. Porque logo depois de 2008, esses detalhes sobre o agraparamento, eu repito, Mônica pode, se vai ser melhor, tem 2009 o convite para fazer a campanha presidencial em El Salvador. O presidente Lula me pediu para fazer essa coisa. E só informando, o senhor falou aqui que quando falava com o Palocci, quando tinha alguma conversão da Lula, ele sempre falava que esse... Reportar o chefe. O chefe é que tem que ver. Então o senhor coloca aqui que havia plena ciência dos candidatos e principais líderes do partido. Com relação a essa conta corrente, o senhor coloca aqui que havia plena ciência dos candidatos e principais líderes do partido. Lula e depois de... Certo. Agora tem um dado que eu me recordo. Aí sim. o doutor... Que é a pergunta que fez o Lula. Qual... Uma vez que diretamente foi tratado desse assunto, não na campanha dele, em 2009, para a campanha de El Salvador, que é a campanha do... Que é o outro... O presidente Maurício Funes. E o senhor quer que espere até aí porque... Não, pode falar. Passando por ele. O presidente Maurício Funes, que era um candidato do FMLN, que eu não... Novamente, eu não queria fazer. Estava saindo da campanha da realtada da Marta. Estava cansado, mas foi feito quase uma chantagem emocional, político emocional também. Você estava a colocar bem? O último ponto aqui desse anexo é isso, a relação contra-corrente. Tá. Ok. Aí fica... Isso pode ser melhor esclarecido agora. Eu acho que a gente precisa explorar aqui algumas coisas que constaram no seu anexo e não confio o senhor ainda detalhar. Aqui, um trecho do seu anexo que o senhor menciona aqui. Interrupções de João Santana com Lula. Tem informações de discorrer sobre as interrupções, aquelas que trataram de cobrança de atrasados. Exatamente. Isso o senhor mencionou. Na continuidade do parágrafo seguinte, o senhor fala João Santana teve um convívio íntimo e negado com Lula e Dilma e tem plenas condições de expor com detalhes esses encontros em que trataram de pagamentos não oficiais. Isso podemos começar a fazer agora também. Segui adiante, porque com El Salvador é que surge pela primeira vez, a primeira conversa que eu tive com o presidente Lula onde estava se falando de caixa 2 de campanha. Que aí no caso foi o senhor Lula. Então em 2009, mas no final de 2008, quase no finalzinho da campanha da Marta, recebi a visita do então candidato do FMLN, Maurício Nunes, sua esposa que é brasileira, Ivanda Pinato, pedindo que eu fizesse a campanha. Eu não conhecia eles, ele disse, olha, é muito difícil, que eu possa fazer, Por isso, eu estou cansado, eu quero sair dessa campanha e depois eu quero ir para Nova York. Passar um tempo, eu tenho que fazer um curso lá. E etc. E aí, veio, eles procuraram Lula, aparentemente, e o Lula pediu. Sérgio, tem que ajudar, porque lá a campanha é onde a FMLN pode vencer. Você é uma pessoa de esquerda, você é uma pessoa que pensa lá, é o Salvador, aí toda a história é o Salvador que não precisa repetir. pense nisso e não se preocupe que nós lhe garantimos. Então, dá esse problema. Lhe garantimos, aí diziam pagar isso. Claro, que não pense que você vai ter problema, que depois falasse com dessa semana. Isso está com o Lula. Então, o... Foi então, isso aí, de 2013, foi em novembro, dezembro de 2008, de 2009. Acertou-se, Mônica, a parte do Anex, acho que ela vai detetar de preço, preço baratíssimo, porque foi muito chorado, etc. E tal. A campanha, e fomos fazer o Salvador. Aí eu resolvi fazer o Salvador. Aí há um episódio que é importante. Já, no final da campanha, da campanha, a mídia em El Salvador, como, aliás, a maioria dos países, o Brasil é a exceção, é como os Estados Unidos. É mídia comprada. Cada partido compra na televisão como se fosse um anunciante normal. E compra, e compra na TV o seu espaço. Na Argentina era assim até recentemente. A maioria dos países. Europa vai ser isso. Todos os países. E nós estávamos com a campanha muito bem colocada e já estava na dianteira, já estava recuperando muita produção, porque a gente monta sempre estrutura e não tinha dinheiro para pagar. Para pagar o comercial. Para comprar mais pauta, como se chama ali. Então, e eu plenamente envolvido emocionalmente e profissionalmente para a campanha. Você entra em uma campanha, você quer vencer. então foi que ele disse não, não dá para você ir conversar com o Lula, você disse, ver como é que você pode nos ajudar. Quem? Isso o Maurício e o candidato. Maurício Funes. Maurício Funes. Que se torna o presidente eleito. Eu digo, Maurício, chamado Maurício, não era eleito. Eu digo, é uma coisa que eu nunca faço, mas perante isso, já que vocês não estão podendo falar com ele, ele não telefone, eu vou lá explicar para ele o que está acontecendo. Aí vim falar com ele. Aí falei no Palácio do Ronaldo. O presidente, o seguinte, vocês ajudaram, nos contrataram. Contrataram o Boig, agora o Boig está sem dinheiro para o perosene. Então, não tem sentido. Tudo que foi feito lá, se não tiver dinheiro para comprar a mídia, não tem. Então, o senhor pode ajudar nisso? Ele manda, eu estou aqui como um ensaio, um palavó, essa vez você pode pagar. E lhe digo, se comprar a mídia, aí na pandemia ganha a eleição lá. Quando que foi a semana? Isso foi no Palácio do Planalto, isso em 2009, deve ter sido no segundo semestre de 2009, que já estava perto da, no meio para o fim da campanha, lá não tem, lá a campanha, não tem segundo turno. Então, foi que, surpreendentemente, o Lula do Benito disse o seguinte, disse o João, o seguinte, liga para o Emílio da Albrecht. Conhece o Emílio? Ele não. Só de nome, nunca, nunca comecei a ter. Então, o seguinte, o Gilberto Carvalho vai ligar para o Emílio, dizendo que, tudo isso era muito urgente, dizer que você vai procurar ele para tratar de um assunto, que me interessa, o assunto aí. Gilberto depois me passou o telefone, eu liguei um ou dois dias depois para o doutor Emílio. a primeira e única vez que eu falei com ele foi dessa maneira de interação. Doutor Emílio, o senhor sabe de um tema que o Gilberto estava falando do senhor, Ele disse, ele disse, eu sei, não, eu sei, eu sei, mas disse, mas eu já falei, mandei dizer ao chefe que esse assunto eu prefiro tratar com o italiano, deixa que eu tratei com o italiano, a primeira vez que eu vi o termo para dizer italiano, mas fique tranquilo que isso, mas não, eu digo, eu agradeço muito bem e para mim foi um alívio, eu nunca tratei desse tipo de apoio. Então, e depois foi resumido, via a subsidiária dele no Panamá, o dinheiro chegou, não sei como, o Panamá que viabilizou o dinheiro que eu soube foi viabilizado por lá e o dinheiro chegou a campanha. Quando eu voltei já havia sinais de que ele comprou-se tal, essa informação relevante nesse aspecto. Mas é especificamente aqui sobre condições de expor com detalhes de encontro em que tratou com o Lula sobre pagamentos não oficiais. Esse é o único momento nessa, até essa etapa, na campanha dele nenhuma vez. Assim, diretamente, dizia, olha, presidente, porque tinha Palocci, que ele interlocutou mais que credenciado para tratar dessa forma e não precisava levar o presidente. Mas ele, o próprio presidente, trouxe a mim na campanha de El Salvador esse tempo, dessa maneira, e mandou procurar com a ajuda de empresário. De empresário, e disse, inclusive na época, disse, olha, eu sei que o Emílio tem interesse na América Central, está por lá a coisa e vamos ajudar. Vamos ajudar. Mas como o senhor sabe que é pelo Medeir do Caixa Dois? Porque não havia outra maneira que não fosse. Não havia. Porque ele não podia contribuir na campanha de maneira oficial. Era o caminho óbvio, tinha que ser o Caixa Dois. Como é prática, e não só, agora ampliando, não é só no Brasil, como na maioria dos países. Não tinha, não possuía a possibilidade de financiar oficialmente essa campanha? até porque é empresa estrangeira. E depois, é também empresa que não tinha nem negócio no Salvador. E passou a não ter, acho que nem depois disso foi negócio no Salvador. Ainda nesse, nesse anexo, o senhor mencionou essa questão da conta corrente. a conta corrente é uma expressão nesse aspecto, que existia um fundo onde foi se juntando dívida, primeiro, nossa, eu imaginava que aquela dívida só tratava de assunto com a gente, por motivos que eu já ingenuamente expus. E geralmente, no sentido que imaginar que esse pacto de pagamento e a relação do Odebrecht era com financiamento da campanha, da campanha mais importante e que era uma forma de contribuição, de campanha. Não imaginava jamais que fosse a estrutura que se revelou hoje, depois para todos. Mas quem utilizava essa terminologia como corrente? Ninguém. Ninguém usava. Acho que Mônica ouviu isso anos, tempos depois, ouviu isso do Gilberto. mas é bom que seja ouvido Mônica sobre isso, porque tem a impressão que ela ouviu que ele falando da cota ou italiana, mas isso já muito tempo depois. Isso nunca foi dito para o senhor expressamente? Não. O senhor inferiu isso? De quanto corrente, sim. Nesse aspecto, porque é uma busca de uma definição de um processo, de um processo do pagamento. Aqui tem uma do anexo tem uma referência a anotações em agenda burocracia, Mônica, recuperar atraso mineiro. O que são? Isso aqui, salve o gano, já se refere à campanha, primeira campanha de um anexo, que era um atraso que estava existindo e que a partir de determinado momento essas dívidas foram se tomando. já não se sabia muito o que era ainda, eu pelo menos, eu mesmo não sabia, até porque eu nunca procurava saber detalhes nesse nível, o que era a dívida ainda remanescente de Marta, de Gleisi, de El Salvador, etc. Isso vira um bolo só. Mônica pode explicar um pouco melhor isso. Em termos de quantitativo... Não me lembro, não me lembro, mas isso está tudo definido, isso está... Mônica tem isso. Aproximadamente, quanto que o senhor estima tenha sido o valor dos honorários do senhor nessa campanha de 2006? 2006? essa do presidente Lula? Isso. Eu acho que, como eu falei, eu me recordo, até onde eu me lembro, 24 milhões de reais foi o primeiro contrato e o segundo turno, eu não sei se chegou a... foi fechado na margem histórica para mais ou para menos de 50%. Então, isso... Mônica... a Mônica tem todas as condições das ideias, foi isso, menos ou mais. E, desses cerca, aproximadamente, 36 milhões, quanto o senhor estima que tenha sido valores recebidos pela via do Caixa 2? Não, não tenho ideia. Emílio, Mônica tem, repito, o senhor Mônica tem todas as condições, para não cometer erros de grandeza nem para mais nem para menos. Acho que nós temos que ter muita a cuidado nesses dados. Quando se iniciou os pagamentos pela via do Caixa 2 continuaram a serem realizados os pagamentos pela via oficial? Sim. Eu acho que sim, que algumas dívidas que também foram ficando... Não, se bem que a dívida oficial ela tem um limite de ser saudável. No final de campanha, eu não sei exatamente, mas tem um prazo legal onde os partidos têm que regularizar suas contas ou assinarem um termo de dívida. Isso o senhor como procurador deve saber melhor do que eu. então a dívida oficial sempre era paga primeiro. Mesmo que... Não que ela não sofria atraso, sofria. Mas até onde eu me lembro e tenho quase certeza nunca foi assinada nenhuma assunção de dívida após fechamento da conta junto ao TSE. Acho que nunca foi o que foi. Certo. Agora, aqui um outro ponto do anexo que o senhor já citou, mas eu gostaria que o senhor detalhasse um pouco mais sobre essa expressão. O senhor citou aqui como o respaldo do chefe seria uma expressão utilizada por Antônio Palocci. O Alócio sempre falava dizendo isso aí só com o respaldo do chefe. Isso falava isso para a Mônica, principalmente. quais seriam esses assuntos que precisariam do respaldo do chefe? Primeiro, o montante da campanha, o preço, o final da campanha sempre, ele nunca fez bater o martelo com Mônica de um preço sem que, a priori. Isso vai acontecer depois nas outras campanhas, já com ele ou com a vacada. Então, sempre a palavra final ou com o teatro ou não, ou pode ter mais tempo para barganho de negociação, mas ele sempre... Então, o montante total da campanha era algo que Palocci mencionava precisar levar até o chefe. Sim, como o próprio Bacari também. Certo. Quais outros assuntos que o senhor recorda que ele fazia menção a essa necessidade de conversar com o chefe? São assuntos dessa natureza, de todas as campanhas, de preço de campanha. Também das campanhas dele e depois da campanha da presidência Dilma, a primeira e a segunda. relativa a valores. E quando ele falava isso que precisava o respaldo do chefe, ele confirmava em seguida, quanto tempo depois, como que acontecia? Confirmava e isso, eu repito, senhor, não estou querendo fugir da pergunta, porque Mônica é quem pode dizer e deve no depoimento dela estar claramente isso. Às vezes que ele disse isso, o que aconteceu depois de tudo isso. Ela tem até uma memória gráfica para isso, que tratar de finanças que eu não tratava nesse nível de detalhamento. Eu faço as perguntas aqui, senhor João Santana, porque em que pese os apoios sejam sendo celebrados concomitantemente, eles precisam se justificar por si. então eu peço que o senhor se esforce para tentar rememorar todos os fatos, é lógico que aqui a gente não tem que o senhor tragar o que o senhor não sabe, ou o que o senhor soube posteriormente, mas o senhor sabia a época para poder trazer substância para o seu acordo. Não, isso está claro, como tem várias informações importantes que eu disse agora e outras que eu posso dizer onde de fato eu sei todos os detalhes e fui partícipe direto disso. Perfeito. Ele falou que é referente a campanha da Dilma essa anotação da agenda. Ah, então você quer começar a ter outro anexo? É só referente a campanha da Dilma essa anotação da agenda ou tem alguma coisa referente a esse anexo aqui? É a campanha da Dilma, inclusive tem aqui e eu sei claramente que é 26 do 3 e o ano é fácil saber por essa coisa aqui mas é de pré-campanha até que tem aqui. São Paulo, por exemplo, Meirel e vice essa pergunta aqui porque se cogitou em determinado momento não merece ser o vice da Dilma. Ah, da Dilma? É. Ah, então isso aqui se cogitou internamente. Isso aqui é tudo campanha da Dilma, PSP? Exatamente, isso já é da campanha da Dilma, atrasos da campanha, da primeira campanha da Dilma. Outra coisa aqui que é claramente que isso aqui sabe, é de 6 do 3 de 2012. Por que eu estou dizendo isso? Porque aqui tem um outro capítulo que está marcado aqui, Gôndola, e Gôndola era o nome que eu dava à campanha da Venezuela. Gôndola por quê? Porque Venezuela é pequena. Cabral Capriles, é porque 8 de abril, câncer, é o câncer do Chaves. É Capriles, por que Cabral Capriles? Porque o marqueteiro do Capriles era o marqueteiro que foi para lá como o marqueteiro do... era o marqueteiro do Renato Pereira que é o marqueteiro do Cabral. Eu estava anotando aqui talvez para falar isso para o Lula. O que é Dayamon? Isso aqui é em relação Dayamon tem o nome da campanha de Angola. Então, o nosso nome interno na China nos apeliza. Então, 2012, isso é 2012. Isso eu não tenho a menor dúvida agora de que é 2012. E ela é Lula, uma conversa em São Paulo. Você fica falando mulher? Como? A Reglo. FM. A Reglo FM. É, a Reglo FM. Ah, sim. Isso aqui é melhor contar quando chegar em Angola. Porque isso aqui é Franco Martins. Mas é que o Lula queria colocar o Franco Martins trabalhando. Mas é melhor isso aqui. E aqui, o geral é recuperar o atraso mineiro. Mineiro é palócio, como eu chamava palócio. Nas nossas notações internas. tchau, tchau. Acho que não. Não. Vamos encerrar o tema de cobrança número 2. Obrigado.